Saúde Animal, oferecimento Hospital Veterinário da Unimar Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você que já nos acompanha sabe que nós estamos nesse mês comemorando 8 anos de programa e algumas pessoas sempre me perguntam, 8 anos, toda semana tem saúde animal? Onde é que vocês encontram tantos assuntos? Olha, vocês podem acreditar, toda semana a gente acaba se surpreendendo principalmente com as pautas que são sugeridas pelo professor Dr. Fábio Manhoz que é o idealizador desse nosso projeto. Vocês querem ter um exemplo? Olha hoje sobre o que nós vamos falar. Vamos falar sobre preservação das tartarugas marinhas, o tema mais lindo impossível, não é? E certamente pessoas que têm essa visão, que querem buscar novas informações, sair do universo acadêmico, são justamente as pessoas que trazem para a gente novas possibilidades, principalmente num mundo que busca a sustentabilidade. E essas pessoas estão aqui comigo hoje. A Luísa Arantes Sampaio, no último ano do curso de Medicina Veterinária e Marina Bugha e Valério, que surpreende, né? Direito, último ano de Direito. Dois cursos, teoricamente, diferentes, mas que nesse caso, vocês unidas, já estão trazendo um projeto que é diferente, pelo menos aqui para nós, de tudo que a gente já conhece. Sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las. Muito obrigada, boa noite. Vamos começar contando como é que é essa história, Luísa. Como é que, dentro da Medicina Veterinária, você acabou enxergando essa possibilidade de conhecimento e, claro, de pesquisa, né? Ok. Bom, para profissionalizar na faculdade, né? Estou no meu último ano de Medicina Veterinária. Me interesso muito em assuntos de preservação do meio ambiente. Acho muito fantástico e gosto muito de pesquisar tarugas marinhas. Gosto do meio aquático também. E atrás de projetos que desenvolvem ações sociais, achei em Cabo Verde, na Ilha de Maio, uma associação chamada Fundação Maio de Biodiversidade. E ela trabalha com a proteção de tartarugas marinhas. E tem uma causa social fantástica também. E quando vi, logo achei que a Marina, por já conhecer... Se você tinha uma afinidade nesse mesmo desejo, né? De conhecer trabalhos como esse. O intercâmbio, conhecer outra cultura era muito a nossa vontade. E trabalhar com a saúde social, né? Não ir para turismo, ir para uma causa a mais, que é muito interessante. Trazer outras coisas na bagagem. Com certeza, com certeza. Então você, Marina, conta para a gente como é que aconteceu esse encontro, né? E depois nós vamos entender direitinho como é que vocês chegaram até lá. Preparativos, né? O guia, um guia prático que vocês vão deixar para a gente. Porque como é que sai daqui e vai para lá sem conhecer nada? Claro. Como é que vocês se organizaram? Tudo bem, Marina? Tudo bem, boa noite. O meu papel, na verdade, foi mais social. Porque como a Luísa é estudante veterinária, eu gosto dessas causas socioambientais. Eu até planejo fazer uma pós-ingestão ambiental. Então quando ela veio com a ideia, a gente achou bem interessante, porque a gente nunca tinha visto nada parecido, tratando, por exemplo, um documentário, na verdade, que é a nossa real intenção, e se tratando voltado para um projeto. Como funciona um projeto e como ele, envolvido com a comunidade, pode mudar uma situação. Entendi. Então foi essa a nossa ideia. Porque você cuida de todos os lados, né? Sim. Cuida da tartaruga, mas também cuida das pessoas, né? De tudo que acontece ali em volta. Então realmente é um tema muito amplo. E aí vocês têm esse propósito, né? De transformar tudo, contar, porque é difícil contar. E aí vocês vão narrar essa história por meio de um documentário, que é uma linguagem que parece simples, né? Mas não é. Não requer muitos detalhes e como é que vocês estão se organizando na produção desse documentário. Sim. Que aí já é outra área, né? É. Foi bem legal, uma experiência nova. A gente não tinha muita experiência com equipamentos e tudo isso, mas conseguimos, com o que a gente tinha pensado, em coletar o máximo de imagens de lá, tanto do nosso trabalho com as tartarugas, como também do nosso trabalho social. Depoimentos. Com depoimentos, entrevistas com as pessoas que estavam envolvidas no projeto, com as pessoas que admiravam o projeto, que admiravam o Brasil, a cultura do Brasil, que nos conheceram, criaram laços, né? Foi isso, foi bem legal. Mostrar que as pessoas lá estão muito abertas a conhecer isso. Foi muito, ficou muito bonita essa parte. E mostrar, né, exatamente como é natural para eles essa convivência e aí chega num ponto como você mesma tocou antes de a gente começar aqui o programa, vem a questão cultural, né? E da tradição dos moradores mais antigos em absorver essa informação nova, porque é tudo muito novo, né? Na verdade, tem um tempo atrás a gente só ia vivendo e sobrevivendo. Agora não, a gente tem que pensar em vários fatores, até para manter o que eles têm lá. Sim, foi um desafio, né? Quando vi que eles trabalhavam, a fundação trabalhava muito com a proteção, porque lá existe um problema muito grande. Os mais velhos têm a tradição de comer a carne de tartaruga, então eles apanham, logo quando a tartaruga vem para a praia para fazer as desovas, eles apanham as tartarugas e consomem, né? Tanto a tartaruga como os ovos. E a Ilha de Maio é a segunda ilha que mais tem desovos em Cabo Verde. E trabalhar com essa proteção e conscientizar as crianças, que era o nosso principal foco, foi incrível. Que pode acabar, né? Exato. Eu acho que isso é o mais difícil de passar para as pessoas, né? Porque a gente, às vezes, não acredita que pode acabar, só vai levando, né? Principalmente os mais velhos. É o que a gente tenta, na verdade, o lema que a gente tenta passar, que a gente tenta passar. Que as tartarugas marinhas valem muito mais vivas do que mortas. Exatamente. Com o turismo, com esse desenvolvimento e que eles, na verdade, acho que é o contrário. Pelo menos é a tradição deles lá. Que é o que... Que é como se fosse um sustento para eles. É um sustento. Eles não conseguem enxergar todo esse cenário, né? De aproveitamento. Vamos ver as fotos. Vamos começar vendo fotos aqui. E aí, ao mesmo tempo, vocês já podem ir dizendo para a gente como é que foi. Quanto tempo de planejamento antes dessa viagem? De um mês, né? Um mês e pouco. É. Quase um mês. Foi até um pouco menos. Tivemos que fechar as notas da faculdade. Essa foto é logo quando saímos para dar a volta de bicicleta na ilha e fazer o trabalho pela ilha toda. Esse é um aterro que tem lá. Mostra que em todo lugar existe a mensagem, né? Que deve se proteger a tartaruga. É um aterro lá. Eles queimam o lixo. Não tem aterro sanitário ainda. Isso é uma coisa importante, assim, da gente ver. É que são vários desafios, na verdade, né? Essa é a nossa família. A família que a gente ficou. A família que adotou você. Na verdade, é porque nós lá vamos por meio de uma família, a gente fica na casa de uma família e a gente paga um dinheiro para a fundação. E como é que é esse contato até chegar a essa família? A fundação, na verdade... Pela fundação, vocês fizeram tudo? É tudo a fundação que distribui, leva a gente até a família, faz a apresentação. Esse também é uma formatura de crianças de lá e nós fizemos apresentações de teatro sobre as tartarugas marinhas. Vocês dominaram lá, né? Sim, sim. A ilha inteira, depois que saímos ainda para dar a volta de bicicleta na ilha, foi incrível. Viraram a celebridade. Passaram a falar, mas brasileiras, mas brasileiras. E eles adoram, né? Porque a afinidade começa pela língua e tudo, não é? Alegria e tudo. É. Aí são fotos, teve a foto de limpeza de praia e essa é a foto de um ovo de tartaruga, né? A gente chegou na praia e foi por uma sorte, ela estava na praia cedo, normalmente a gente não encontra. Então, pelas primeiras horas da manhã, normalmente é de noite, a gente encontra elas fazendo a postura dos ovos durante a noite e é muito emocionante o momento. Eu imagino, porque a gente vê, ouve, né? Lê em alguns lugares, mas vê assim, presencial. Ai, é lindo. É isso que eu falo. Difícil depois contar para os outros. Como é que você vai transmitir, né? Por isso que o documentário eu acho que é perfeito. As mensagens de proteger a tartaruga estão em todos os lugares, nas escolas, principalmente nas escolas tem muitas mensagens. Mas isso é novo, né? É um trabalho de conscientização. É, eles estão focando as crianças. Eles estão aprendendo agora também a entender. E é sempre lento, mas muito gratificante, né? Claro. Vocês veem que quando a gente voltou, elas falaram, ai, vocês vão, mas a gente vai cuidar das tartarugas para vocês. Claro. Você transmite uma responsabilidade, né? E mostra para eles que é importante. Tanto é que vocês foram até lá para ver. Então, acho que eles se sentem até, né? Importantes. Isso faz muito bem para eles. E a principal fonte de sensibilização, né? Nossa. É uma cena muito triste de se encontrar, né? Quando você vai numa praia e vê que existe o problema de apanho e que ele é real mesmo. Que lá estão as carcaças e que isso não é a melhor maneira de se explorar uma tartaruga. A carne dela vale muito menos do que a nossa ação de ir para lá preservar, dar subsídio para a família, dar uma condição para eles e também trabalhar com a população. É, que eles... Preservar o animal que está na extinção. Porque, na verdade, há a possibilidade de outras alternativas, né? Sim, sim. Não vão passar fome se não consumir em tartaruga. Não, são eles que trabalham com turismo e é bem forte isso. As pessoas pagam para ver as tartarugas. É, nesse sentido que... Essa é a foto também, num dos dias de formatura. Sim. Um dia de apresentação que a gente apresentou o teatro. Essa é a gente encontrar na outra tartaruga de manhã, logo cedo. Enorme. Elas têm quase um metro, algumas de um metro e dez. Cento e dez quilos, são bem fortes também. E é muito bonito como elas... Olha que foto linda! Essa foi quando a gente começou a dar a volta na ilha, de bicicleta. Ficamos cerca de oito dias dando a volta na ilha de bicicleta. Aí é uma relocação de ninho, que é a proteção direta das tartarugas que vão nascer, né? Daqui 45, 60 dias depois que a tartaruga veio e colocou os ovos, os ninhos nascem. E aí já começa a batalha de uma nova tartaruga para viver. E é tão linda a imagem. É o trabalho que a gente fazia com as crianças esse. E ali você vê que tem camiseta do Brasil sempre atrás. É, futebol, né? E como é que vocês perceberam, assim, se é que é possível perceber, né? Esse nível de conhecimento, o nível de interesse das pessoas ali daquela área, e se realmente eles estão absorvendo essa informação. O que vocês sentiram, assim, na prática, de verdade? Bom, eles admiram muito a cultura do Brasil. Então, você falar que são duas brasileiras. Fomos as primeiras brancas a passar mais de uma noite na vila em que ficamos. É uma sensibilização tão forte. Eles verem que as pessoas vieram de tão longe para você observar algo que é meu, né? Que eles pensam meu patrimônio. E o que é melhor, que você não foi para lá para tentar mudar a cultura deles, né? Porque nós conhecemos bem o que é ser colonizado, né? Então, a gente sempre teve que conviver, e eles também lá, né? Como colônia que foram, com outras culturas, né? Tentando ser impostas ali. E vocês não. Vocês foram para ajudar e agregar valores, principalmente nossos valores técnicos na nossa formação, na universidade. Mas eles receberam, assim, maravilhosamente bem. Achamos incrível. Tanto quando falávamos de tartaruga, quando não. Quando, assim, queríamos contar alguma coisa, eles nos abrigavam. É porque aí mistura tudo, né? Abriam as casas, queriam nos colocar, sentar, tomar um café. E aí vocês conhecendo também os hábitos, né? O dia a dia, a culinária, tudo. É incrível, incrível. É uma riqueza, né? Vamos voltar para as fotos que nós perdemos ali. Não sei nem onde parou, mas nós vamos ter que voltar porque tem várias fotos lindas. É bastante foto legal. Ainda tivemos muitas fotos, né? Esse é o delegado da educação. É, elogiou bastante o nosso trabalho lá, a nossa iniciativa. Ele convidou a gente, na verdade, para fazer... A gente fez um teatro, uma apresentação, numa zona. Aí ele gostou tanto do teatro e ele convidou a gente para fazer em todas as formaturas. As duas atrizes. Eles falavam, nossa, como no Brasil todo mundo é atriz. Aí é uma tartaruga desovando bem na atividade, desresova. E acompanhávamos muito de perto, como eu falei. É muito bonito. Viu ela cavando o ninho com a delicadeza. Esse é um trabalho que a gente fazia. A gente ia até os estabelecimentos, vendiam comida. E levava essa etiqueta que era, estava escrito, aqui nós não compramos nem vendemos carne de tartaruga. Para certificar. Para poder certificar. E era tranquilo para colocar esses adesivos? Sim, era tranquilo. Na verdade, a gente tinha que fazer uma entrevista, chegar para a pessoa, perguntar se ela já vendeu, se ela vende, se ela tem intenção de vender, se ela se compromete. Na verdade, isso é um projeto paralelo. E com isso, se a pessoa se comprometer a assinar um termo, não vender a tartaruga e nem comprar, o restaurante dela vai para um site de Cabo Verde, que indica para turistas, restaurantes, lugares para comer. Então, ela também se beneficia. Claro, é como se fosse mesmo um certificado de qualidade, de excelência, de responsabilidade. E agora, então, me contem vocês, na prática, depois de voltarem com tudo isso, como é que vocês se organizaram, estão se organizando, o apoio, que eu sei que vocês têm. Vamos contar para o pessoal aí em casa, que não é impossível. E vocês falando assim, parece que também foi fácil. Não é fácil. Mas como é que aconteceu, então, esse apoio todo? Bom, depois que tivemos a ideia, tínhamos pouco tempo e fomos atrás de empresas locais que a gente achava que poderiam abraçar a nossa causa. Não tínhamos nenhuma experiência na área, então fomos com muita coragem, porque sabemos que não era um projeto que beneficiava só a nós. e ia beneficiar ao meio ambiente, às outras pessoas. E é uma iniciativa muito legal. É muito amplo, né? O conceito é muito amplo. Aí também vocês precisam de parceiros que tenham essa mesma visão. Exato. Que entendam que o assunto vai extrapolar barreiras, né? Fronteiras. Fala, mas o que isso tem a ver com Marília? Exato. Pessoas às vezes falam... Essa foi uma pergunta forte. Mas a taruga é marinha, mas... Eu vou patrocinar a minha marca, porque dependendo do tipo de posição da empresa, essa coisa de marketing, tem que ter essa visão. Mas todos entenderam que se tratava de um patrimônio mundial também. Exato. Não só de o que a gente queria debater. E no caso foi a taruga é marinha, mas... E por isso elas têm que ser mais valorizadas ainda, essas marcas, né? Exato. Por entenderem. Então vamos lá. A verdade foram empresas que nos deram apoio, como a Unimar, a Demarília, o Esquema Único, o Légio Esquema Único, a Life, a FMC, a Novas Ideias, a Fortunato de Gestão Empresarial, o Taust, o Cinema Esmeralda e a WECOS. E também a gente teve apoio das secretarias, todas as secretarias da Prefeitura, Secretaria da Educação, Ambiente, Turismo e da Cultura. Nossa. Quer dizer que agora, então, vocês vão trazer tudo isso e multiplicar a informação com esse contato com as secretarias, é isso? A gente pretende, na verdade, passar o documentário nas escolas municipais, já temos essa abertura deles, e nas públicas aqui da cidade. Também expor, né? Tudo que a gente fez em feiras, conversas. Claro, palestras. Mostrar que quando você tem uma boa iniciativa, tem muitas pessoas de porta aberta esperando, que vão apoiar, quando você pretende beneficiar muitas pessoas. E agradecer essas empresas que acreditaram na gente, acreditam nos jovens, mostraram que somos muito jovens, sabemos disso. Acreditam na causa, principalmente. Porque, na verdade, a partir desse ponto, vocês têm agora disposição para outros e outros trabalhos, né? Porque se, de repente, vocês não tivessem apoio logo no primeiro, a gente não conseguiria ter, não é? Aí vocês poderiam até desistir e pensar em outra coisa. Então, a gente tem que ir raciocinar dessa maneira. Daqui pra frente, não para mais, né? É, abriram muitas portas. Foi ótimo isso. Nos mostrou muita coisa, principalmente quanto o Brasil é... Existe no Brasil muita comunicação, muitas maneiras de você propagar a sua... E outras pessoas, outros profissionais, né? Que estejam ligados ao mesmo tema. Como é que vocês estão já se relacionando? Se isso está chamando a atenção ou a partir do anúncio ou da apresentação do documentário? Como é que está sendo isso para vocês agora? Na verdade, a gente está fazendo contatos com todas as empresas já. Algumas sempre têm algum interesse, seja na causa ambiental, seja na causa social, que apoia a gente. E também, como a gente foi para lá, a gente conheceu muitas pessoas. Isso. Então, a gente pretende... A gente sempre tem alguém tentando fazer um contato novo, falar... A rede, né? Vai ampliando. Hoje, você joga na rede e acaba todo mundo multiplicando. Então, sempre tem algum contato novo fazendo com a gente, ficar falando que a gente está sabendo que a gente está fazendo um projeto novo, que se interessou. A gente recebeu até uns contatos lá enquanto a gente está em Cabo Verde. Olha só. Então, a gente pretende agora desenvolver esses contatos e fazer o nosso projeto. E continuar, dar sequência. Vocês terminam esse ano? O ano que vem. O ano que vem? É, são cinco. É, são cinco anos. O meu termina esse ano. Esse ano, né? Esse ano. E aí, daqui para frente, então, Luísa? Daqui para frente, a gente quer dar andamentos, esses nossos projetos, porque achamos que é muito importante, deve ser falado. E fazer novos contatos, novas viagens, nos envolvemos mais com as causas sociais, preservação, criarmos novos projetos aqui dentro da nossa cidade, principalmente. E como é que a família de vocês encara isso? Ah, minha família adora. No começo, achou uma aventura. As duas meninas sozinhas. Exato. Depois, acreditaram muito que existe uma história, assim, que a gente tem que fazer isso, que a gente estava fazendo uma boa causa. É, uma missão. Uma missão. Um propósito muito forte, bem legal. Eles adoraram, assim. Dá aquele medinho, porque ficamos uma semana sem da comunicação. Como é que é essa comunicação lá, estrutura, tecnologia? Na verdade, é quase zero. Quase zero. Na ilha que a gente ficou, é quase zero. A gente tinha internet, na verdade, na vila principal da ilha, e a gente ficava em uma zona um pouco afastada. Então, a gente conseguia uma vez por semana, mais ou menos, só para lá, fazer uma ligação internacional ou entrar na internet. Então, isso preocupou um pouco, mas fora isso... E também é uma experiência legal de ficar desconectado, né? Nossa, completamente. Não é bom ficar de vez em quando? Às vezes a gente saía para a patrulha, a gente, na verdade, saía para a patrulha às oito horas da noite. Aí a gente saía, estava começando um jornal, e passava uma notícia do Brasil, a gente aindaava até espiar, mas a gente ficou desconectada. Mas é porque hoje a internet toma muito tempo da gente, né? Então, eu digo, nesse sentido de conseguir, tem gente que não consegue viver mais sem, porque o ideal seria vocês já registrarem e compartilharem, ao mesmo tempo que ele deseja de compartilhar. Foi a nossa ideia e chegamos lá e vimos que não seria possível. Então, é uma experiência nova, vocês conseguiram sobreviver a isso, né? Exato. Isso que é interessante, é mais uma riqueza. Agora, antes, daqui a pouquinho a gente tem que encerrar, mas voltando no guia prático de viagem aí, né? Depois que vocês chegaram lá, como é que foi a organização de vocês, né? Nessa casa da família que recebeu vocês, vocês tinham liberdade para tudo? Estava tudo incluso, alimentação? Como é que funciona isso? Sim, tínhamos uma família, a nossa mãe, né? Do Cabo Verde, Nanda, ela fazia pão. Então, melhor pão de toda a ilha. Tínhamos um irmão, ela tinha um netinho que vivia com ela, um irmãozinho mais novo, e um marido. E eles as acolhiam maravilhosamente bem, estavam sempre preocupados com o que nós íamos comer, faziam comida maravilhosa. Eles ficavam à vontade para deixar vocês à vontade. Tiveram uma preocupação muito grande, porque sabem que o Brasil é muito rico de tudo. É mais limitado do alimento, mas não falta alimento lá. As pessoas sabem dividir, as pessoas compartilham, querem dividir, elas têm prazer em ajudar o próximo. Então, isso nos deixava à vontade. Esse desejo deles de ajudar o próximo, a troco de nada. E vocês também já foram, né? Com tudo muito preparado na cabeça, sabiam o que iam encontrar. E são pessoas dispostas a uma aventura como essa. Porque não tem tudo assim, perfeitinho. Não, não é todo mundo que... Várias surpresas no caminho, né? Banhos e calor. E essas bicicletas, vocês ficavam transitando, assim, o tempo todo? Sim. A gente pegou essas bicicletas, na verdade, nos últimos dez dias que a gente ficou lá na ilha. E a gente... Uma a gente conseguiu alugar, na verdade, e a outra a gente conseguiu emprestado. Aí, a gente... Na verdade, as rodovias lá da ilha são bem desertas. Então, não tem muito meio de transporte lá. É outro, outro. Então, não tem muito perigo. Tranquila demais. Tranquila. Propícia para andar de bicicleta. Exatamente. O cenário, então, maravilhoso. Maravilhoso, né? Vocês chegaram quando? Chegamos sexta-feira. Nossa, tá sendo fresquinho. Tudo fresquinho. É realmente uma iniciativa muito interessante. E agora a gente fica na expectativa para assistir o documentário, né? Com certeza. Tem ideia já de quando pode ficar pronta? Acho que nós não precisamos daqui uns dois meses, pelo menos, para nos organizar. Porque até editar, organizar, muita informação, né? Bastante. Para criar um roteiro. Fico imaginando isso já na cabeça de vocês. É isso que deve ser realmente um sonho, não é? Bom, e eu só tenho que agradecer a presença de vocês aqui, né? Porque para nós aqui do Programa Saúde Animal, é sempre, como eu disse na abertura, uma expectativa grande, porque é semanal, né? O programa. Toda semana nós temos uma novidade diferente. E o assunto não se esgota, não é? Porque a gente vai entendendo muitas possibilidades, principalmente dentro da área de medicina veterinária, né? Que é o nosso propósito também mostrar para as pessoas em casa, né? O que é a medicina veterinária, até onde vocês podem ir. Ai, que grande. Então você também já deve estar saindo, né? Com essa sensação de... Sim, é. E eu posso muita coisa. Que entra... Muitas portas. Entra pensando uma coisa, né? Sim. Com certeza você devia ter um outro caminho. Com certeza. E depois vai... Vai trilhando. Tem um leque muito grande, a veterinária. É um curso que eu recomendo muito, porque você pode trabalhar... E com a estrutura que a gente tem aqui na Universidade de Marília. Perfeito, né? Ótimo. Realmente. Parabéns, viu, Luizia? Muito obrigada, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui. E você também, né? Já já vai seguindo outros caminhos, mas é interessante essa experiência. Foi, valeu muito como experiência pessoal, também profissional. Foi o caminho que eu quero seguir, gestão ambiental, tem tudo a ver. É, é sinal de que estão no caminho certo. Obrigada mais uma vez, viu, pela visita. E espero poder assistir ao documentário quando estiver pronto. Quem sabe a gente pode mostrar aqui, se vocês permitirem. Claro. Tá bom? Então nós veremos em breve. Com certeza, obrigada. Obrigada a vocês, mais uma vez. Olha, o nosso programa Saúde Animal vai terminando aqui. Agradeço a todos mais uma vez pela companhia. E como eu já disse, a cada semana nós temos um tema diferente. Depois, durante a semana, as nossas reprises. E, na medida do possível, nós vamos atualizando também os vídeos na internet. Então você pode fazer sua busca, já vai encontrar outras entrevistas. E em breve, essa aqui também já estará disponível para você assistir e compartilhar com outras pessoas também. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Hospital Veterinário da Unimar. Transcrição e Legendas Pedro Negri